Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Eu não trouxe o videozinho de office aí pra vocês galera, se não se inscreva no canal galera, já se inscreva Não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante e ajuda demais no canal Galera, hoje é pra falar sobre o assunto aí mano, que a galera tem muita dúvida ainda rapaziada É sobre as ranqueadas aí mano, muita gente me pergunta, eu posto no grupo lá, a galera pergunta e tudo mais Então eu já peguei a rank 1 aqui, que era pra eu ter pegado mais cedo, mas eu peguei agora aí Eu tava jogando campeonato ali da LCC Enfim galera, rank 1 aí mano, como vocês podem ver, ganha as boinas aí por 30 dias Ganha moeda de crawl, moeda de GP, ganha essa fitinha aqui ó, essa daqui que eu vou estar equipando agora Ganha essa fita aqui que é exclusiva das ranqueadas, tá ligado, da Season 3 Vou mostrar também pra vocês a oferta galera, que aparece aí mano Quando você chega no rank 10, no rank 15, você ganha as ofertas aí dos capacetes Cada capacete aí tá custando R$19.900 de Warcast rapaziada Aí ó, hoje eu tô gravando vídeo até sem webcam pra mostrar tudo pra vocês, tá ligado Pra webcam não ficar na frente, capacete de engenheiro, de médico, de sniper, eu de fuzileiro Pra quem não sabe o que esse capacete dá galera, ele te dá 40% de proteção de tiro na cabeça, aqui fala que é moderada Mas é 40% de proteção na cabeça, detecta a claim inimiga e te dá 70% de proteção contra flash Então é um ótimo capacete cara, um capacete muito bom Ainda mais pra galera que vai jogar competitivo aí mano, em breve esses capacetes vão estar valendo as regras do Open Cup rapaziada Então esse capacete aí é uma boa aquisição pra galera aí mano, realmente vale a pena No rank 10 você ganha a oferta da bota, da botinha aí mano, a botinha tá custando R$19.900 também aí É um preço bacana aí rapaziada Ela dá 11% de velocidade, ela aumenta 50% a distância da corrida Te dá 15% de velocidade quando você anda abaixado E esse daqui agora eu não lembro, mas eu vou tá deixando tudo direitinho galera As descrições dos itens em português pra vocês nos comentários, beleza? Vai tá fixado aí pra vocês entenderem direitinho, beleza mano? O colete galera, ele te dá 15% de velocidade na seleção das armas 15% de recarga rápida Te dá 200% de munição pras armas primárias e secundárias E te dá 60% de proteção a mais adicional do colete, beleza mano? É 60 não, te dá 60% de armadura adicional É um colete aí também que vai valendo as regras em breve O cara tá me chamando aqui pra ver se eu já vou iniciar ou não, tá ligado? Eu acabei de ganhar dele no rankado, esse safado Então galera, é um colete aí mano, que na minha opinião não vale a pena, sinceramente Não vale tanto a pena, mas tem a galera que quer pra até ficar com 7 completo Esse colete você adquire ele quando chega no rank 5, beleza mano? Ele tá custando 29.900 de Warcast E a luva galera, ela te dá 15% de precisão e 15% aí Diminui o recoil em 15%, beleza mano? Você já conhece a minha filha, se você escutar o barulho dela aí Já peço perdão pelo vacilo pra vocês E galera, você pra adquirir a luva é no rank 2, beleza mano? Tirando isso, tem as skins também aí de aniversário Aqui ó, no rank 7 tem as skins de aniversário É só vocês verem no jogo aí mano, que tem bastante coisa nessa ranqueada aí É uma ranqueada exclusiva, é uma ranqueada top É... Que a level up colocou aí de aniversário, beleza mano? É... eu tô pegando um rank aí mano, pra galera Por 100 reais mano, se você quiser também É só entrar em contato comigo aí nas minhas redes sociais Que a gente tá ligado Pega rank 1 pra vocês também galera Já vou iniciar a maratona aqui na outra conta E amanhã galera, a gente se vê lá no canal do A Face Level Up Que eu vou tá transmitindo aí juntamente com o Pai Nice aí O Nice Shot A semifinal das classificatórias A semifinal da Pro League aí, beleza mano? Beijo do gordo pra vocês Se não é inscrito no canal, já se inscreva Não se esqueça de deixar seu like Seu like é muito importante aqui mano E é nóis galera Valeu, falou e fui!